Eu não estava entendendo porque todo mundo estava me perguntando sobre esse concurso nos últimos dois dias, mas informação trazida pela Folha. Aparentemente o concurso da PFA Administrativo já foi autorizado e vai sair. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai trazer mais uma informação sobre o concurso da PFA Administrativo. Eu venho falando desse concurso há algum tempo aqui, e venho falando sobre como esse concurso virou quase que uma lenda entre os concurseiros, porque é um baita de um edital, é um baita de um concurso, é para você ser servidor da Polícia Federal. Muita gente tem interesse em ser servidor da Polícia Federal, Polícia Federal que acabou tendo um protagonismo muito grande aí nos últimos anos. Então muita gente quer trabalhar nesse órgão e não exige nível superior. Então é um concurso para a área administrativa da Polícia Federal. Tem um vídeo gravado aqui nesse canal falando tudo sobre esse concurso, sobre se você tem poste ou não, sobre com o que você trabalha, quanto é que você ganha, enfim. Todas as informações eu vou deixar no final desse vídeo aqui para você ver. Mas só que esse concurso ele virou meio que uma lenda, porque, cara, falava que ia sair, falava que ia sair e nunca saía. Enfim, eu estou achando essa informação um pouco estranha, mas eu vou trazer aqui pelo compromisso que eu tenho com vocês de trazer as últimas informações. A Folha Dirigida costuma ser um site que, cara, apura as informações, que traz informações de maneira cautelosa. Então, assim, estou trazendo também pela fonte. Acho que é uma fonte que merece credibilidade, mas essa informação não é minha. É da Folha Dirigida e está dizendo o seguinte, urgente. Novo concurso da PFA Administrativa já foi autorizado. Segundo fontes do QConcurso e Folha Dirigida, o novo concurso da PFA Administrativa já foi autorizado e mais vagas já estão no radar para este ano. Então, galera, assim, cara, bizarro, bizarro. Se realmente isso daqui se confirmar, se essas fontes da Folha Dirigida realmente se confirmarem e esse concurso realmente estiver autorizado, é um baita de um edital, um baita de um concurso para você que só tem o nível médio, para você que quer receita, para você que quer Polícia Federal e, assim, que já estudou para o concurso do NSS, por exemplo, ou que estudou para a área administrativa ou que está estudando para o TJSP. Tem muitos concursos ali que, cara, que casam muito bem, que dão um fit muito bom com o PFA Administrativa e é um baita de um edital. Então, basicamente, passando aqui as informações, notícia importante para os candidatos interessados na área de apoio da Polícia Federal, o novo concurso para a PFA Administrativa já foi autorizado. Eles estão cravando. A informação foi passada pelo diretor federal, imagino que seria diretor federal, da corporação, Andrei Passos, durante uma reunião realizada em Recife nessa última terça-feira 13. Eu estou fazendo esse vídeo aqui na quarta-feira, então, ontem. Segundo apurou a folha dirigida, o chefe da corporação teria informado que está tudo certo para o concurso acontecer e, basicamente, só resta a publicação da portaria para oficializar o aval. O diretor, no entanto, não teria confirmado se o aval dado pelo governo é para o total de vagas que foi solicitado. Acho muito difícil que seja para o total de vagas que foi solicitado, porque nunca é, né? A verdade é essa. A gente sempre fala aqui, uma coisa é o que o órgão solicita. O órgão já solicita naquela dinâmica de que ele sabe que eles vão limar 50% do número de vagas e vai sair o resto. Então, assim, é muito provável que não vai sair com isso tudo de vaga, mas a gente sabe também da dinâmica dos concursos federais, que é, cara, eles vão chamando o quanto eles precisam e eles não vão se limitar ao número de vagas, mas também não vão colocar muitas vagas no edital. Eles vão colocar o número de vagas ali no edital e vão chamando o cadastro de reserva de acordo com a necessidade do órgão. Além da confirmação do aval da área administrativa, está confirmado... Além da confirmação de que o aval da área administrativa está confirmado, você percebe que eles meio que escreveram ali na correria a matéria, porque, cara, é realmente um furo de reportagem muito grande isso aqui se confirmar. O diretor-geral da corporação também comentou sobre o novo concurso para a PF, para a área policial. Aí aqui já não é muito o ponto aqui do nosso vídeo, é concurso para a PF área policial e esse aqui concurso que a gente está falando é para a PF área administrativa. Lembrando, como eu falei para vocês, que existem duas áreas ali. Existe a PF área policial, onde você vai estar armado, onde você vai ser realmente um policial federal, que vai realizar ali as diligências e tal, as investigações e existe a área administrativa. A área administrativa é aquela área que vai expedir passaportes, que vai ficar com a parte mais administrativa da Polícia Federal, que todo órgão precisa. Então, é um concurso um pouco diferente do que a maioria e imagina, porque a pessoa escuta a Polícia Federal e já acha que o cara vai para o meio da rua trocar tiro e não é bem assim. Na verdade, nenhum policial federal faz isso, mas enfim, tudo bem, é o imaginário das pessoas. E é um concurso para nível médio, então muita gente se interessa por ele. Vou deixar aqui do lado um vídeo mostrando todas as informações sobre esse concurso e estou trazendo essa informação para vocês. Vamos esperar para ver se essa informação, de fato, vai se confirmar e se esse concurso para PF administrativo vai ser autorizado nesses próximos dias. Se for, é uma baita de uma notícia para vocês e, cara, assim, começam a aumentar os rumores. Eu costumo dizer, é o seguinte, a parada é a seguinte, você tem o concurso que não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair. Aí vem uma galera falando de rumores, vem o sinal de fumaça, vem informações do próprio órgão. Eu estou esperando sair informação do próprio órgão, porque uma coisa é a pessoa física falando, o diretor falando, outra coisa é o próprio órgão se manifestando. Meio que ficou um pouco dúbio aí se a informação já veio do próprio órgão, acho que não ainda. Mas, enfim, se de fato esse concurso for acontecer e, ao que parece, os indícios estão aumentando e a gente sempre trabalha primeiramente com os indícios, porque quando o concurso de fato sai, aí já está ali na cara do gol e vocês sabem, todos vocês que me escutam aqui todos os dias, que o ideal é sempre começar a estudar o quanto antes, cara, é um baita do edital, um baita do concurso e, cara, tem que estudar para essa prova se você tem nível médio e se você gosta dessa área administrativa, se já estudou para o TJCP, se já estudou para o INSS e outras provas, até porque depois dá para você também emendar em um eventual novo concurso do INSS ou afins, beleza? Então era isso pelo vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Vamos esperar novas informações dessa novela da PFA Administrativo, os rumores aumentaram e, de fato, espero que esteja chegando aí o novo concurso da PFA Administrativo, porque isso é muito bom. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Ah, sim, não se esqueçam, a gente tem material para a PFA Administrativo também, então se você quiser começar a estudar para essa prova, lá na 123PACEI, a gente tem o material para a PFA Administrativo, o nosso cronograma, vou deixar aqui no primeiro link da descrição e vou deixar com cupom de 15% de desconto para vocês também, beleza? É isso, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, galera, até mais.